Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana e o vídeo de hoje é a versão do Ho'oponopono de 108 repetições para dinheiro. Eu já postei a versão de 108 repetições livre, que é ideal para você fazer para você mesmo, colocando o seu próprio nome antes das frases. E vale ressaltar que fazer essa repetição da versão pessoal com o seu nome, antes de fazer essa repetição aqui para o dinheiro, é extremamente recomendado, porque você precisa antes limpar os seus próprios lixos internos. Então faça primeiro a outra repetição, usando o seu nome, que estará linkado aqui nos cards e na descrição do vídeo. E depois que você terminar, você vem para cá e faz essa repetição de dinheiro. Faça as duas repetições todos os dias para um resultado melhor. Eu posto diversas meditações e técnicas diferentes toda semana. Então se inscreva aqui no nosso canal, para você ficar por dentro de todo esse conteúdo que pode mudar a sua vida para melhor. Então vamos começando. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Respire fundo. E vamos começar. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Amém. 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 Amém.